ela nisso daqui. Eu trouxe também o Kong. Então, se o proprietário, se ele conseguir também fazer isso, ajuda. Só que aí ele não pode falar muito com o filhote, porque senão o filhote, como ele saiu do grupo dos irmãos e também próximo da mãe, ele, por ter muita atenção do tutor, começa a criar um vínculo muito grande. E esse vínculo, inicialmente, pode estar sendo desenvolvido uma ansiedade. E essa ansiedade, num lugar novo como esse, se o proprietário se comunica muito verbalmente, pode gerar essa ansiedade mais ainda, dificultando o seu trabalho. Cria também a ansiedade de separação. Dando o cão, o cão pensa que ele precisa estar com o tutor o tempo todo. Para ter esse apoio. Para ter esse apoio. Então, vai ser um cão inseguro no passeio, vai ser um cão inseguro no banho. Então, é... Sabe por que tem essa função? O Kong, ele é um produto maravilhoso, William? Eu vou te explicar. Ele foi muito bem desenvolvido, é um latex, né? E essa função que ele tem de deixar o alimento lá dentro, assim, em forma de um sorvete, na natureza, os predadores, que vêm dos lobos, quando eles perseguem, quando eles perseguem a presa, tá? A perseguição, existe um prazer. O segundo prazer é a capturação. O terceiro prazer é o quê? A lambição duradoura. Que é o desfrute... A lambição, a lambição, ela tem um efeito de calmante, você sabia disso? E aí, por ser calmante, como também, é quando o cão, ele tá tendo contato com mastigação prolongada, lambição prolongada, até mesmo os produtos, os dispensers que também fornecem, liberam a ração, faz ele funcionar melhor o cognitivo, que faz ele sempre equilibrar os neurotransmissores. Ele sempre vai estar ligado aos ancestrais dele, né? Através da mandíbula, através da mastigação, né? Aqui, na lambição que o Kong tem, acalma muito. O Kong, hoje a gente utiliza o Kong pra treinar cães, pra detecção. Pra treinar cães, detecção de explosivo, narcótico, através do Kong... Então, não é só um brinquedo em casa? Não, tem mil e últimas utilidades. A gente consegue treinar cães pra brincadeira inicial do lúdico de busca e salvamento. Da mesma forma que foi feito o podcast Missão Turquia, que foi presenteado pela Lumari ao Corpo de Bombeiro de São Paulo, lá do Sargento Clóvis, foi feito esse presente dos Kongs, porque quando a pessoa brinca com esse Kong, ensina ele a latir pra ganhar o Kong. Então, quando ele corre e fica aí escondido e libera o cachorro pra ir procurar a pessoa que tá lá numa posição deitado ou de total... sem condição de mobilidade, o cachorro late, a pessoa identificando, au, 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 e a pessoa libera o Kong. A pessoa também pode simular, ficar embaixo de uns escombros, simulação é treinamento de uma área que teve um subterramento, ou uma área que pode ser até mesmo na mata, né, que é a busca rural. Então, o Kong, ele é uma ferramenta de sementamento ambiental maravilhosa, e também que apoia muito treinamento dos cães. E acabar associando um cão também, quando ele tá fazendo essas funções, que aquilo é uma brincadeira e não um trabalho, né, pra ele ele tá se divertindo... Tudo é diversão. Tudo é diversão.